É isso aí, meus amigos. Estou aqui com o Grande Chupeta, filho de Damião da Silva, poeta da região. É isso aí ou não é, Chupeta? É. É filho do poeta ou não é? É. É o mais velho. É. O caçula é pela. 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 Pela tá onde? Tá em São Paulo. São Paulo. É. Viajando. Chupeta é o mais velho. Valeu, Chupeta. Tu é o cara, Luiz. Tá quebrando pedra ainda? Tô não, não quebra pedra, não. Parasse. Era faz tempo, não era que tu quebrava, né? Era. Tá aposentado já? Não, tô nada. Mas tá quase. É. Ih, velho, o que é? Ele tá lá no sítio. Quem? G. Ou tu trabalha com G, é? É. Ah, tô ligado. Pô, G é um homem, viu? Ele tá lá nessa hora, comendo meio cozinhada. Manda um abraço pra ele. Tô por aqui, já. Amanhã tu vai lá pra nós dar a trabalhada, que nós vamos fazer o serviço lá. Aí tá certo. Valeu, Chupeta. Reguizinho, vai lá. Como tem os meiaí, vim ser chubuxo. É. Ô, Chupeta, tem o apelho da Chupeta por quê? Não sei lá, foi que vontade de ter que eu trabalhar na prefeitura. É porque tu chupava a Chupeta. Eu acho. Chupava a Chupeta, aí botaram o apelido dele Chupeta. Oi. Tem razão, né? O cara chupando Chupeta, né? É. E véi, e véi? Vem o cara pra pôr, vem só o velho velho em bala. Vem, véi. Vendendo uma balinha. É. O bichinho de velho vendendo uma baleta. É. Véi é um homem, né? É. Não tem outro, né? Valeu, Chupeta. Tu é o cara, viu, Chupeta? É. É um homem. É. Valeu, Chupeta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.